Olá pessoal, mais uma vez, novamente sejam todos bem-vindos. Pessoal, só vim aqui para fazer esse vídeo aqui, porque a atualização é do WhatsApp, que é do modo escuro, que é inspirado por todos. Hoje, mais cedo, o WABetaInfo, que é o site que coloca atualizações do WhatsApp, as novidades, colocou um post no Twitter. Aqui, como vocês podem ver, o modo escuro para o iOS, o da Apple está 95% já pronto, 95% pronto do iOS. E o Android está no 75%, então a chance do... a boate, que o iOS vai ter o modo escuro agora em setembro, o mês que vem. Mas ainda não foi confirmado ainda. Agora o Android ainda não se sabe quando que vai lançar. Então pessoal, esses testes aí, vai sair para os testadores beta primeiro. Então se você não é um testador beta, vou deixar o link com o cardigan para você, para você estar aprendendo como ser um testador beta do WhatsApp, tá certo? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado da notícia. O Android vai demorar um pouco mais, mas o iOS aí já está próximo de chegar no tema escuro do WhatsApp, tá certo? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no nosso canal também, para ficar cuidando de tudo, tá certo? Então é o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.